Olá, sejam bem-vindos, eu sou a Patrícia e esse é o Babados do Forró. Aqui a gente conta história, novidade, coisa passada, coisa nova, tudo. Se inscreve no nosso canal, curte o vídeo, compartilha e o que mais? E segue a gente nas redes sociais. E hoje eu vou inaugurar uma temática com ela. Essa temática é uma temática nova que eu tô trazendo aqui pro canal, que são os vídeos do Quem É. E nesses vídeos eu vou mostrar pra vocês as trajetórias, né, contar a historinha deles, de pessoas que cantam em bandas ou que estão em suas carreiras solos. De forma bem particular eu vou mostrar por onde eles passaram, como foi que eles começaram, entendeu? O que fizeram, o como se tornaram estrelas, né, nesse meio forrozeiro, nesse meio maravilhoso que é o forró. Lembrando a vocês que eu não quero fazer vídeos, esses vídeos não são vídeos biográficos, mas é apenas pra ficar registrado a história deles aqui dentro do forró, dentro do canal e tudo, e você serve de pesquisa também pra muita gente. Esses temas de vídeos me deu muita vontade de fazer quando eu, uma vez eu li um comentário de uma pessoa aqui no canal falando assim, muito burro o comentário, por sinal, né? Você só fala de pessoas que ninguém conhece. Pronto, a gente vai mostrar pra você agora quem é essa pessoa. Você que mora em Saturno ou Neturno ou lá no Plutão. Aos 14 de novembro de 1979, a cidade de Livramento, no interior da Paraíba, ganha a sua mais ilustre cidadã. Filha de Lúcia de Fátima Maranhão e Pedro Angelino Maranhão. A Elisa Clívia Angelino Maranhão é a filha número 2, de um total de 4. Primeiro veio a Elisângela, que já faleceu. Depois veio a Elisa, depois da Elisa veio a Mona Lisa, depois da Mona Lisa veio o Danúbio. Desde criança, ela sempre se interessou pela música. E na companhia dos seus pais, cantava em festas pelas cidades, das vizinhas e também nos louvores da igreja. Desde pequena também, ela sempre foi muito católica. E tinha o sonho de ser freira, mas o destino tinha reservado o palco pra sua vida. Uma das primeiras apresentações da Elisa foi na banda Esquinão de Itaperuá, com o tecladista Zé Ricardo. Mesmo com os pequenos shows, pra ajudar a sua família, ela nunca desistiu dos estudos. Ela iniciou seus estudos nessa escola, a Umbelinda, Vila de Queiroz. Depois ela foi pra escola João Leles. E depois para a Maria Salomé. Tudo lá na cidade de Lívia Framengo. Desde pequena, muito dedicada à família e sempre querendo, no intuito de ajudar todo mundo, ela vendia o Puxa Puxa, que é um doce feito de cana-de-açúcar. Ela vendia nos intervalos das aulas e nas voltas pra casa. Quando ela saía do colégio, ela ia pra casa e no caminho, ela saía oferecendo Puxa Puxa pra todo mundo, quem quer Puxa Puxa, quem quer Puxa Puxa. A música entrou na sua vida por influência do seu pai, que foi o primeiro a ensinar os acordes musicais, né? As notas musicais. Seu Pedro Angelino foi seu grande incentivador. E seu primeiro grande passo na sua vida foi aos 15 anos. Quando ela saiu da cidade de Livramento, na Paraíba, e seguiu pra cidade de Monteiro. Na garupa do Amoto, ela foi atrás do seu sonho, vendo seu pai e sua mãe na porta de casa, a abençoando. Chegando lá em Monteiro, ela foi recebida por uma amiga da família, chamada Aldenísia. E sua família acolheu aquela jovem sonhadora de 15 anos. E lá ela começou a dar os primeiros passos na carreira e investir nela. Mas ela nunca deixou os estudos. Ela ingressou numa banda chamada Big Banda, que depois, posteriormente, a banda mudou para Laços de Amor. Gravando três CDs, né? Desses quatro da banda, três CDs foram gravados pela Elisa. Em 2003, a sua carreira deu um salto pra cima. Quando ela recebeu o convite pra fazer parte da Cavaleiros do Forró. Sendo a principal voz feminina da banda durante 10 anos. E a que mais marcou até hoje. Tanto que, numa última entrevista aí, dada pelo Padank, ele disse que não iria colocar nenhuma nova cantora em homenagem aí à Elisa. Durante o período de 10 anos na Cavaleiros do Forró, ela gravou CDs e muitos DVDs. E aí, Caruaru! Cadê a minha filha dessa galera? Leia o livro, faço horas na TV Coração a mil por hora quer se ver A vontade que eu tenho É cruzar os sete mares à procura de um lugar Fugir da sua paixão E se eu te amei Não foi, não foi, não foi mentira não E enquanto eu chorava você, sorria de mim E agora você vem falar de um arrependimento E na voz dela, consagrou grandes sucessos Sucessos Como? Quero e não vá Agora acabou Me deixa falar Adeus, eu já vou Também Alô Eu liguei só para ouvir Sua voz Mar de doçura E aquela muito boa A vontade que eu tenho Também teve brinquedo de amor Teve muita música na voz de Elisa Que estourou na Cavaleiros do Forró Minha rainha Meu grande amor É melhor deixar ela cantar Nunca me deixe sozinha Meu rei, meu senhor A sua fama de conquistador Me deixou insegura Aquele cara que nos separou Foi só uma aventura Você é louco E sabe que esse amor é proibido E corre o risco para ficar comigo No ano de 2004 Ela assume o seu relacionamento com o Jailson Santos Mais conhecido como Veio Galera, para vocês de primeira mão Valdir que sou oriando o Forró Seu corno ou não sei A minha vida é só percarente Alô Dentro da banda Ela brilhou E era uma das maiores estrelas do forró Em 2013 A Cavaleiros do Forró Pronta para fazer uma nova roupagem na banda Ia colocar a Elisa Depois do carnaval Para mandar embora Dispensar a Elisa E depois do São João Ia dispensar o véi Mas o véi foi Epeps Epep Como na época Eu era casado com a Elisa lá Eu disse não Não tem para acordo não Porque se você tirar a minha mulher Eu sou obrigado a sair com ela também Aí foi exatamente o que aconteceu Então com a saída dos dois Da Cavaleiros do Forró Em 2013 Foi com textão no Facebook E foi com apoio de muitos fãs Pouco tempo depois Ela anunciou a sua ida Para uma banda Chamada Cavalo de Aço Junto com o seu marido No tempo O Jair Santos A banda Cavalo de Aço Tem muitos sucessos Jair Olson Elisa Jubão E lá ela gravou muitos CDs E três DVDs Parabéns Parabéns Interpretação das músicas Ai, agora me deu uma arrepiada Olha Olha Ixi Maria Quando a gente fala Da interpretação da música Eu vou colocar um trechinho De uma música Ela interpretando Você sente a força Poxa vida Ai sim Chega a estar doendo O arrepiado Vou falar mais não Olha ela cantando aí Para você ver Se não arrepia Quando estou feliz É que eu te amo Você escreveu Minha emoção O meu ser pequeno É grande em teu ser Em fevereiro de 2016 Ela anunciou a sua separação Do Jair Olson Santos Mas continuou cantando com ele Na Cavalo de Aço E aí eles ainda continuaram Sócios e amigos também Já em março de 2017 Ela anunciou sua saída Da Cavalo de Aço Já com coração Prensito Meu Deus do céu Era muito amor Nos stories dela Falar em stories Eu vou mostrar já já Umas imagens inéditas Que eu tenho dela Então fica aí Que o negócio está O negócio vai ficar bom Para você ver Vai matar a saudade Então o seu coração Foi preenchido Com um rapaz Chamado Sérgio Ramos Que era baterista E acompanhou ela Ela acompanhou ela Em todos os projetos Que ela fez Depois da saída Da Cavalo de Aço Dando seu apoio Integralmente A sua carreira Após a saída Da Cavalo de Aço Ela entrou num projeto Chamado No Reino dos Ex-Cavaleiros Eles até vestiam Padronizadosinho Ela vestida de rainha E tinha participação Do Ramon Costa E do Neto Araújo Esse projeto Não durou muito Ele também teve Uma alteração No nome desse projeto Mudou do No Reino dos Ex-Cavaleiros Para No Reino Nobre Dos Ex-Cavaleiros Não, peraí Como é No Reino Dos Nobres do Forró É Acho que é Mas Agregado a isso Ela já estava Articulando a sua Carreira solo E agora Eu vou mostrar Para você Trechos inéditos Que eu salvei No tempo E guardei No computador Achando que mais Para frente Eu ia precisar Então eu guardei E aí eu nunca Coloquei ele Em nenhum vídeo Aqui do canal E nem coloquei ele No Instagram Nem no Facebook E agora vocês Vão ver Alguns stories Dela Felicíssima Da vida Que a gente Quando fala de Elisa A gente não pode Falar de tristeza Porque ela Sempre tinha uma frase Que ela dizia assim Mesmo que eu esteja triste Eu não quero Eu não passo E nem demonstro A minha tristeza Para ninguém Eu coloco um sorriso E vou Então não tem Para que a gente Aqui está falando Em tristeza Porque a gente está Contando uma história De sucesso De uma pessoa Que saiu Ah, eu estou me arrepiando De novo Ai, peraí Terminar esse arrepiado Para poder falar Se eu Depois do arrepiado Eu vou começar a chorar É porque Quando eu comecei A me envolver Na história dela Eu comecei A ver uma história Que Uma história De luta E uma história Uma história Tão bonita Conseguido Ah, não vou conseguir Falar não Ai, peraí Eu neste instante Falei de alegria Que a gente tem Que ser alegre Falando dela Só que Dá tristeza Porque Quando é do fim Da história Ai, senhor Vamos terminar O vídeo Vou mostrar Esses trechos Para vocês Dela feliz Boa noite Meus amores Depois de uma tarde Maravilhosa Produtiva Aqui na minha redinha Me balançando Descansando um pouco E colocando a mente Para funcionar Muita coisa boa Pois é Descansando E colocando As ideias Para funcionar A mente Para funcionar Trazendo muitas coisas Se Deus quiser Para vocês Se Deus quiser Se Deus quiser E vocês Estão gostando Das participações? Tenho certeza Porque eles são Os amores, né? Batista Lima Valquíria Santos Neto Araújo Ramon Costa Show de bola Vamos conversar Um pouquinho Vamos, vamos, vamos Depois eu faço Uma live ao vivo Para vocês Tá bom? E a cores Porque agora Minha net Não está muito boa As músicas Estouradas Na minha voz Graças a Deus Umas inéditas Maravilhosas E as participações Que vocês Com certeza Estão amando, né? Aí tem outras duas Que eu canto Sozinha, né? Inéditas Meninas Gente, vocês vão amar São duas maravilhosas Cada uma Mais bonita Do que a outra Só suspeito em falar, né? Acho que vocês Essa música inédita Que eu cantei Com a participação da Valquíria Ela é muito linda Com Batista Também É maravilhosa E tem umas Que eu cantei só E aí Alguém Acordado ainda? Alguém Acordado ainda? A mão Tá acordada Eu e o barulhinho Da Rita ali Pode bater A porta na minha A cara Deslita o telefone Enquanto eu falo Vá humilhando Pisando Me aguarde E pode rir Enquanto eu choro Que um dia Sua sorte acaba E sua hora Vai chegar Dependido Vai dizer E agora E agora Deixei quem me amava Ir embora É Música de João Ribeiro Quando lembro de você Vou beber E bebo até esquecer De lembrar E assim vou vivendo Lembrando e bebendo Bebendo e sofrendo Até você voltar É amor É amor O que sinto por você Pra ficar Sem amor Eu prefiro te perder Ei, ei, ei Vamos emperjar Música de introdução Um mês depois Dessa saída Da cavalo de aço Que ela participou No reino Dos cavaleiros Que ela vestia Aquela que era Com neta Araújo Mesmo assim Ela estava articulando A sua carreira solo Que era seu sonho de vida E ela já estava Preparada pra isso Então pra dar início A sua carreira solo Ela convidou Alguns amigos dela Pra fazer parte De um CD Pra gravar um CD Chamado 20 anos Que lá Tive todos os sucessos Que tinha na voz dela E agora Eu vou mostrar Mais trechos inétidos Pra você Dos stories Que eu salvei Alguns eu já mostrei Em vídeos passados Mas tem alguns inétidos Que eu vou mostrar Pra você agora O tanto que ela Estava feliz Ela estava Com os amigos dela Que ela tinha Chamado pra gravar No estúdio Confere aí Boa tarde Meus fãs amados Olha o que eu estou Lindo da glória Eu, Palminha e Santos É, botar a voz No CD da Loura Bora É nóis, amigas Sempre te amo Muito sucesso Adoro Música de introdução Eu sei Sinto ciúme ao ver Outra com você dançar Se você não me ama Então me deixe livre pra voar Quero te perder Fazendo o meu também J. Maciano Ai amiga que é música De novo De novo, de novo Pode passar, viu Aí estava faltando Ramon Costa Chegou Oi Valkyria está aqui esperando E daqui a pouquinho Ele começa a botar a voz também E vai ficar tudo lindo Minha amiga Porque você merece Que você é de Deus Adoro Adoro Te mais feliz Meu grande amor Meu grande amor Que não me deixe sozinha Meu rei Meu senhor Eu sou o submissor Eu sou o submissor Dos carinhos seus Que prazer Meu querido Ramon Costa Reencontrar você no meu CD 20 anos Você é 20 anos O prazer é todo meu Minha rainha Elisa Clívia Você é minha rainha Aí dá certo Essa música é antigão Sucesso Simbora Obrigada minha gatuna No cheiro Tamo juntas Já com tudo pronto Sua banda Seu ônibus Já preparando a plotagem E todo o apoio De todo mundo De fãs Ela começou a sair Pra divulgar o seu CD Rádio TV Todo lugar que chamava Ela tava lá Pra divulgar a sua carreira solo E entre esses compromissos diários Que eram essas entrevistas Em rádio e tal De divulgação do seu CD No dia 16 de junho Que agora vai completar um ano Semana que vem Não, essa semana Na cidade de Aracaju Em Segipe Depois dessa entrevista Elisa Clívia Boa tarde Cheguei Boa tarde Meu querido Nivaldo Bom demais estar aqui com você Obrigado por aceitar o nosso convite Eu que agradeço Com você Com esse público maravilhoso Que está em casa Que eu amo de paixão Mais de 14 horas de viagem No brinque Cheguei quase ainda agora Mas esse cansaço Com certeza vale a pena Não tem a dúvida disso Porque eu quero abraçar Todos os meus sergipanos Galerinha massa Os meus fãs amados Que tá todo mundo aí Na sintonia É verdade Olha, programa líder de audiência Sem dúvida Elisa, você começou na verdade Também tem uma história Com o Cavaleiro do Forró Mas começou muito antes, né? E parece que o seu pai também já Era sanfoneiro Sanfoneiro Com certeza comecei com ele Cantando Forrozinho Pé de Serra Depois comecei a ganhar um dinheirinho Cantando Seresta, né? Aí depois fui pra uma cidade Chamada Monteiro Cantar numa banda chamada Laços de Amor E em seguida Fui pra Cavaleiro do Forró No ano de 2003 Passou quanto tempo ainda no Cavaleiro do Forró? Passei dez anos e meio É uma história, né? Aí depois fui pra Cavaleiro de Aço E agora minha carreira solo Como cantar um pedaço de uma música Que foi um grande sucesso? Vamos lá, que com certeza a galera conhece Você fez um brinquedo de amor Pro meu sentimento E enquanto eu chorava Você sorria de mim E agora você vem falar De um arrependimento E chorando me diz Que o amor nunca teve fim Tem essa e tem outras canções Que com certeza a galera pode Na saída da TV Aonde ela fez essa entrevista Ela indo pra outro lugar Pra outra TV O carro que ela tava Colidiu com um ônibus De transporte urbano Causando a morte imediata De Elisa E do Sérgio Que era o love do coração dela E a cantora paraibana Elisa Clívia e o marido Morreram em um acidente Em Aracaju Imagens de uma câmera de segurança De um comércio local Mostram o exato momento Da batida Morre aos 38 anos A cantora paraibana Elisa Clívia Ex-vocalista Da banda Cavaleiros do Forró Nós não poderíamos Começar essa edição Com outro assunto Que não fosse o acidente Que terminou com a morte Da cantora de forró Elisa Clívia E o companheiro e baterista Da banda dela Sérgio Ramos A notícia deixou A nação forrozeira Toda em choque Ninguém queria acreditar nisso Ninguém Depois da morte dela Ela teve um pequeno velório Lá na cidade de Aracaju Mas o corpo foi transferido Para a cidade de Livramento Onde está enterrado Hoje lá Acompanhado de uma multidão A família velou O seu corpo De fãs e amigos Que fizeram a última Homenagem a Elisa Clívia O inquérito da morte Concluiu que o motorista Que estava dirigindo o carro O inquérito foi encerrado Em setembro do mesmo ano Disse que o motorista Do carro estava errado E ele foi responsável Pela morte E pela lesão corporal Dos outros integrantes Que teve algumas pessoas Dentro do carro Que se... Até o próprio motorista Também ficou todo acidentado Acidentado não Todo quebrado o homem A família de Elisa Mantém um memorial Na cidade de Livramento Onde lá tem um acervo Muito grande De toda a história de Elisa Tem as roupas de Elisa Tem... É... Os CDs de Elisa Fotos dela A Elisa Ela deixou uma história De fé Que ela acreditava muito Em tudo Ela botava muita fé De amor De companheirismo E principalmente De humildade Né? Num mundo Que o pessoal Pensa que não pisa no chão Além de marcar o seu nome Na história do forró Né? E na história de vários Coraçãozinhos Principalmente do meu Eu espero que vocês Tenham gostado Desse formato de vídeo Vão vir mais outras histórias De outros cantores E cantoras Pra vocês aí Que não conhecem Ficar conhecendo E pra vocês que conhecem Relembrar aí Compartilhar esse vídeo Nas suas redes sociais Curte o vídeo Pra ajudar na divulgação Um beijo Queria deixar um beijo Também muito grande Pra o Lelei Que me ajudou demais Nessa história Da Elisa A família de Elisa Também Um beijo E qualquer dia Eu vou visitar vocês aí Eu tô aqui em Pernambuco Pernambuco, Paraíba É bem pertinho E eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Um beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau